E aí pessoal, tranquilo? Você que quer um vídeo do seu som aqui no canal, é só enviar pra gente no WhatsApp. O link vai estar na descrição desse vídeo. E a bunda no chão, manda mensagem avisando o grupo que hoje aqui nessa rua não passa ninguém, não passa ninguém. Hoje meu grave vai embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.